Nesta segunda-feira, aos 76 anos, o padre José Hinaldo Menezes Rezende, isso mesmo, ele foi encontrado morto na cama pelo filho adotivo. De acordo com Clésio Menezes, o padre não atendia os telefonemas. Ao chegar na casa do pai, foi preciso ajuda para abrir os portões que estavam no cadeado. A família acredita que o padre Hinaldo morreu dormindo. Olha que triste, hein? O padre Hinaldo ficou conhecido pelas ações em favor dos mais necessitados. Há mais de 40 anos, ele realizava duas vezes por ano o banquete do senhor, no dia das mães e no dia das crianças. Ele oferecia, né, a pessoas que viviam em estado aí de extrema pobreza, um dia diferente, com almoço, distribuição de cestas básicas, produtos de higiene pessoal e brinquedos aí para a criançada. Donativos aí que ele passava o ano inteiro trabalhando para arrecadar, além dos eventos que tanto se empenhava para realizar a sua casa, lá na rua Amazonas, no bairro Esqueira Campos. Era o ponto de apoio para quem precisava de ajuda. Depois de ser vigário em algumas paróquias, o padre Hinaldo dedicou a vida aí a ajudar pessoas que precisavam de alento, de alimento e de fé. O corpo do padre Hinaldo está sendo velado no OSAF, na rua Itaporanga. O cortejo sairá do relatório às 10 da manhã. O sepultamento acontecerá no fim da manhã no cemitério Colina da Saudade. Assim que nós tivermos mais informações, vamos atualizando vocês aqui do Balanço Geral, porque realmente o padre Hinaldo vai fazer muita falta para muita gente. Voltamos a falar sobre a morte do padre José Hinaldo. O corpo está sendo velado no OSAF, na rua Laranjeiras, né? É ali na rua Itaporanga, né, gente? E o repórter Marcos Couto esteve por lá e traz todas as informações para a gente a partir de agora. Pode soltar, confira na tela. Bom dia a todos que acompanham o Balanço Geral. Lamentavelmente, informamos a morte do padre José Hinaldo Menezes. Ele tinha 76 anos, já foi padre há 50 anos. Ele estava morando no bairro Siqueira Campos. E do domingo para segunda-feira, a família achou estranho ele não abrir a porta. E quando foi até a residência, notou que o corpo dele estava sem vida no interior da residência. O corpo do padre está sendo velado aqui, no OSAF, na rua Itaporanga. Senhora Alain de Menezes, irmã do padre, como foi que a família teve conhecimento? Eu estava ontem na minha residência, quando o meu sobrinho, filho de criação do meu irmão, o padre Hinaldo, ligou dizendo, tia, eu ligo, ligo para meu pai e ele não responde. E eu fiquei assim, ele ficou desesperado. Eu disse, você vá para a casa dele, que eu vou também. Aí as portas todas fechadas, a gente resolveu abrir os portões. Chamamos pessoas indicadas para abrir os cadeados. Quando abrimos, ele estava deitado, como se estivesse dormindo, o ventilador ligado, a luz do quarto acesa. E ele ali, tranquilo, mas já sem vida. 50 anos de vida dedicada à igreja. À igreja, 50 anos. Ele vive realmente para a igreja e para a pobreza, né? Porque o foco maior dele era ajudar as pessoas mais necessitadas, as pessoas que não tinham o que comer, não tinham o que vestir. E ele fazia uns banquetes do pobre lá na casa dele, que era assistida por mais de 2 mil pessoas. O sepultamento é que horas? O sepultamento está marcado para 11 horas na Colina da Saudade. Mas vamos ficar aqui na USAF até 10 horas. 76 anos, né? É. Ia completar agora 77. Aí o corpo do padre José Enaldo Meneses. De dezembro. O sepultamento acontece às 11 horas da manhã. Marcos Couto para o Balanço Geral. Priscila. Obrigada pela parceria, Marcos Couto. Infelizmente, já acordamos aí com essa notícia triste. Mas todos os detalhes aí da partida e do momento do sepultamento do padre Enaldo, você vai acompanhar no Jornal do Estado, primeira edição. E aí E aí